Elton John Informática Elton John Informática A qualidade que você precisa Está na Elton John Informática Elton John Informática Assistência técnica, manutenção em computadores redes de computadores, impressoras, vendas, computadores, monitores automação comercial, periféricos em geral Tudo isto e muito mais é na Elton John Informática O seu Antônio Melgaço 76, loja 4, Centro, Barra de São Francisco Telefone 3756-4572